Quer ganhar o dinheirinho na época do Natal ou presentear os amigos, a família? Vem comigo aprender esse barratone, é uma delícia! Oi, oi! Começando hoje com um vídeo sensacional. Barratone tá fazendo o maior sucesso na internet. E o que é o barratone, gente? É uma barra, imitando barra de chocolate, sabe? Mas a parte de cima toda, gente, é com panetone ou chocotone. Olha que delícia! Vamos lá pros ingredientes? Pra esta receita aqui, utilizaremos Meio panetone ou chocotone Trezentos gramas de chocolate ao leite picado Trinta gramas de chocolate branco picado Trezentos gramas do recheio de sua preferência E opcional, frutas secas e castanhas E o preparo é super rápido e simples, gente! A primeira coisa, você vai pegar ou panetone ou chocotone Vai tirar, né, aquela parte lateral e a parte de baixo E você vai cortar fatias de aproximadamente aí Um centímetro e meio, tá, gente? Não precisa cortar muito grossa, não! Nessa receitinha aqui, eu só vou usar meio panetone Então eu cortei três fatias, tá bom? Agora você vai pegar forminhas de casca de barra de chocolate, tá? Eu utilizei essa aqui, depois eu vou deixar aqui na descrição certinho, né? O código dela, mas é muito fácil e tem de várias marcas, tá? Essa daqui que eu utilizei, gente, é pra casca de cem gramas Mas depois eu vou mostrar pra vocês certinho quanto que deu a quantidade exata, né? De cada etapa de panetone, recheio, chocolate E vai render barras de duzentos e noventa gramas, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia Então vamos lá! No caso aqui, eu vou utilizar a parte de baixo dela Porém, se você também quiser utilizar essa outra parte, gente Essa parte aqui, né, que seria pra você fazer a casquinha, também dá certo, tá? Você vai utilizar aqui Inclusive, esse daqui eu fiz dessa forma, só pra ter uma ideia Só que ele vai ficar o quê? Como ele vai ficar menor, né? Ele é menos profundo Ele vai ficar mais leve, com menos recheio Vai ficar menorzinho do que os outros dois Então se você for fazer, por exemplo, pra vender Aí você precisa fazer o cálculo diferente de um e pra outro, tá? Mas se você, por exemplo, for dar pra pessoal na família, né? Dar pra amigos Você pode comprar essa forminha aqui E aí você pode utilizar as duas partes Você pega a fatia de panetone ou chocotone E você vai colocar no fundo E vai apertar bem com a ponta dos dedos Gente, tem que apertar bastante, tá? Pra ele pegar todo o formato da barra de chocolate Se faltar um pouquinho em um canto Você pega de outra fatia um pedacinho Junta e aperta bem Dá super certo Agora a próxima etapa é derreter o chocolate De 30 em 30 segundos no micro-ondas Se você não tiver micro-ondas Você pode também fazer no banho-maria Derreteu ele bem Ele já tá completamente homogêneo Agora você precisa fazer a técnica de temperagem Se você estiver utilizando, né? O chocolate nobre, tá? Se você fizer como eu Utilizar a cobertura fracionada Nesse caso é só derreter e já tá pronto pra uso Ai, Natália, o meu chocolate é nobre O que eu faço agora? Não sei fazer a técnica Eu não vou explicar aqui, gente Porque senão vai ficar um vídeo muito longo Eu já fiz um vídeo especial Explicando sobre isso Eu vou deixar aqui em cima E também aqui embaixo na descrição No box de informações O link certinho pro vídeo Tá bom? Como eu utilizei a cobertura fracionada Como eu falei pra vocês Como ela já tá derretida Eu já posso utilizar ela, né? Pra selar o chocotone ou panetone Então você acrescenta um pouquinho E passa ali com um pincel Além de selar, gente Pra gente colocar o recheio E o recheio não umedecer, né? O nosso chocotone ou panetone É bom também porque ele vai dar estrutura Pra parte de cima Se a gente não coloca Ele fica muito mole, né? Então a pessoa na hora que pegar Ela facilmente vai amassar ele E o recheio vai vazar Então isso é muito importante você fazer Fez essa camada Agora você pode colocar o recheio De sua preferência, tá? No caso aqui eu já utilizei Um creme pronto, né? De ovo maltine Aí espalha bem, né? Por toda forma E em cima você vai fazer A última camada, né? De chocolate Importante, gente Você precisa deixar bem certinho Nos cantinhos Porque senão vai formar rebarbas Então tente tomar um pouquinho De cuidado nesse momento Espalha bem ali Delicadamente com uma espátula Pra você ter menos trabalho depois E como sugestão também Eu coloquei no fundo Nozes e amêndoas, gente Olha que coisa mais linda que fica Então depois, por exemplo Se você for vender assim, ó Como eu montei aqui Tanto de um lado Quanto do outro Nesse caso aqui eu não fiz Mas quanto do outro Vai tá lindão assim Com nozes, castanhas É bom também você utilizar Pra diferenciar os sabores, né? Porque, gente Aqui no canal Tem um monte de receita Que eu já fiz Com vários recheios Eu vou deixar tudo No box de informações, tá? Tem brigadeiro, beijinho Bicho de pé Tem um monte de recheio gostoso Tem a moça cremosa Que é esse aqui Que eu utilizei Então depois Acessem pra vocês conferirem Agora você já pode levar Pra geladeira Essa primeira barra E eu vou fazer mais Eu fiz agora duas De panetone, tá, gente? Eu deixei as frutinhas Ali pra fora Apertei bem Selei com chocolate Coloquei a moça cremosa E pra variar, gente Eu dei uma picadinha No damasco E acrescentei junto As uvas passas Então é assim, gente Moça cremosa É um recheio Que eu já ensinei aqui no canal É super versátil Combina com várias coisas Você pode colocar as castanhas Você pode colocar um damasco Uva passa Ou só utilizar ele puro, tá? Então isso são ideias Pra vocês decorarem E fazer barras diferentes Tá bom? Aí depois Você pode cobrir, né? Com o chocolate E também levar pra geladeira Como eu sei Que vocês vão me perguntar Natália Passa pra gente A quantidade bem certinha Então vamos lá De panetone Essa parte aqui de fora Eu vou deixar uma tabelinha Aqui pra vocês, tá? Eu utilizei 80 gramas Entre 80 e 90 gramas De panetone Pra fazer a primeira camada Depois Pra selar Essa parte aqui Com chocolate Utilizei 25 gramas De chocolate De recheio Utilizei pra todas as barras 100 gramas De recheio E depois Pra cobrir ali, né? A parte de cima, né? Que no caso Vai ser aqui A parte de baixo Eu utilizei 70 gramas De chocolate E no caso, né? Em alguns Eu coloquei damasco Uva passa Ou nozes Amêndoas Então mais ou menos Uns 15 gramas, né? Das frutinhas Ou das castanhas O que deu no final 290 gramas De barratone Ah, pessoal E outra coisa, tá? Toda hora que você coloca O chocolate É bom você sempre levar Pra geladeira Pra ele dar uma secadinha Então aquela primeira etapa Que você selou Leva uns 3 minutinhos Só pra ele secar Depois você coloca o recheio E aí você não precisa Levar pra geladeira O recheio, tá? Aí você já coloca o chocolate E aí como essa camada De chocolate é maior Aí você deixa mais ou menos Uns 8 minutinhos Na geladeira Depois Quando ele já secou Aí você vai agora Desenformar Gente No caso do panetone Ele é super rápido, tá? Você vira ele na mão Ele já descola Agora no caso Do chocotone Ele dá um pouquinho Mais de trabalho Por conta das gotinhas De chocolate, né? Porque elas acabam Grudando um pouquinho Na forma Então você pode Pegar uma espátula Dar uma soltadinha Ali nos cantinhos E depois virar, tá? Mas nada do que 2 minutinhos Você não desenforma É bem rapidinho E ainda, gente Você pode também Derreter o chocolate branco De 30 em 30 segundos No micro-ondas Sempre tomando Bastante cuidado Eu coloquei depois Aquele dentro De um saquinho E fiz essa decoração Maravilhosa Por cima, né? Desses dois Um de chocotone E um panetone E também Pra fazer uma graça Gente Eu depois coloquei Um pouquinho No canto De outro E coloquei por cima Um pouquinho De damasco E uva passa Então são várias decorações Várias formas Pra você fazer Esse barratone Aí na sua casa Olha que lindíssimos Eles ficaram Se você gostou Dessa receita Deixa o like E se ainda não É inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade E ó Quero que vocês Respondam Essa enquete Qual que você Vai fazer aí Na sua casa Comenta pra mim Se você vai usar Panetone Chocotone E qual o recheio Que você acha Que vai ficar Sensacional Pra esse barratone Então comenta Tudo aqui embaixo Pra mim Beijo, beijo E hora da maldade Gente, vou comer assim mesmo Olha isso aqui Que delícia Fica sensacional Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto